E aí galera, beleza? Ficou sabendo que eu tô fazendo live lá na banha todos os dias? Mas a gente tá começando aquela gameplay que vocês já conhecem Bora tá partindo pro momento, salve aí daquele jeito hein mano, vambora E o primeiro salve vai aí galerinha pro Coutufox, salve Coutufox, de boa mano Um salve aí também pro Joey Games, salve mano Um salve aí também pro Dima2, fala Dima2 Um salve aí também pro FCs1, um salve aí também pro Nicolas Gamer Um salve aí também pro Uriel Silva Um salve aí também pro Goku777, salve mano Um salve aí também pro Uriel Gamer Um salve aí também pra Lenda IDS Black Um salve também pro Equipe e sua Família mano, fala aí equipe, suave mano Um salve aí também pro Roberto Um salve aí também pro BullyXL Um salve aí também pro LordZN Um salve aí também pro Conrado E foi esse salve aí de hoje galerinha Hoje eu vou tá jogando um jogo aí, muita insanidade mano Espero que vocês gostem desse jogo mano Compartilha pros seus amigos Crash Bandicoot 3 galerinha, dá aquele jeito mano Se liga só como é que esse jogo aqui tá com gráficos muito da hora mano E tá muito bem feito mano Como você já sabe aqui no canal mano Eu já trouxe aí vários vídeos de Crash Bandicoot 4 mano Se você não assistiu, desce aí pra baixo aí no canal Pra vocês estarem aí, conferindo as gameplays aí De Crash Bandicoot 4 mano E aqui no Crash Bandicoot 3 não é diferente mano Isso aqui é meu mapa preferido aqui no Crash Bandicoot 3 mano Porque ele é meio que um reino mano É tipo um reino muito da hora aqui mano Dá pra gente tá fazendo várias missões da hora aqui Contra o tempo Muita coisa é top mano E quem assistiu as lives lá na Boia Sabe que eu já até zerei esse jogo aqui Em live lá na Boia mano E se você não seguiu lá na Boia galerinha Baixa o aplicativo aí no seu telefone aí Pra você tá assistindo Se você assiste pelo PC mano É só entrar pelo site Sem precisar baixar nada Fechou mano E conferindo as lives lá Que sempre tem jogos diferenciados Que eu não trago aqui no canal hein mano Esse aqui Foi o primeiro jogo que eu já fiz em live E trouxe aqui pra vocês hein mano Então se liga só Como é que o jogo aqui É muito brabo mano Dá pra gente tá fazendo muitas coisas da hora aqui Olha os detalhes do jogo mano Muito bem feito mano E esse cara aqui também é muito chato mano Se liga Eita mano Já mandamos o cara ali Pra pastar literalmente mano Deu ali Um tapa no bicho mano Foi parar no meio do mato mano Vamos nessa Se liga nos detalhes da casa galera Olha pra você ver que escada da hora mano Se liga só Nos detalhes do portão mano Muito da hora o Quest Bandicoot 3 mano E as vezes ele é tão bem feito mano Que ele chega a ser tipo Mais bonito do que o Quest Bandicoot 4 ainda hein mano Nos detalhes que ele faz nos mapas velho Muito top Esse sapo aqui também é muito chato mano Vou falar pra vocês Não é nada bom esse sapo aí hein mano Ó Se liga só Eita mano Meu carneiro voando Olha se lembra que mais tem da hora Que eu vou mostrar pra vocês A água mano A água é outra coisa da hora Que tem aqui no jogo também Se liga só mano A água aí também Coisa muito top É a TNT mano Vai explodir Eita mano Vocês viram mano Deu só o clarão ali da TNT explodindo mano Vamos tá pegando aqui ó Vou tá jogando umas fases aí As fases que eu mais gosto Aqui no Crash Bandicoot 3 Eu vou tá jogando aqui pra vocês Nesse vídeo mano Vou tá jogando aqui Faz só tipo Da hora mesmo mano Faz que eu acho muito top No Crash Bandicoot 3 mano E se vocês querem Série desse jogo aí no canal mano É só você tá deixando aí Nos comentários Deixa o likezão Compartilha com seus amigos Pra fortalecer mano Já naquela fortalecida Monstra Fechou mano Ó Olha o carneiro Indo todo mano Vamos nessa hein Se liga só nesses personagens Aí também mano São muito chatos mano Então calma aí Beleza mano Já foi daquele jeito Ó Eita mano Já foi suave Mano E esse boy ali É bem chato hein E aí galera Mais uma fase completada hein mano Agora eu vou tá usando aí Vou tá entrando aí Na próxima fase aí Outra fase que eu também Acho excelente Bora tá partindo pra ela hein Aqui na próxima fase mano E essa próxima fase aqui também É uma fase que eu mais gosto mano Que a gente joga aí Com a amiga do Crash mano E uma onça mano É isso mesmo mano Se liga só mano A gente vai correndo aqui Pela muralha da China mano Como se fosse Samba e Surf mano Correndo aqui tipo Muito rápido E a gente não pode Bater nos lugares Aqui com a onça mano A onça também Não sabe se defender mano Ela não sabe bater nos bichos Então a gente só tem que desviar Das coisas E ser o mais rápido possível Pra tá concluindo aí A fase hein mano Ó Se liga Como vocês viram Ah mano Acabei de cair mano Vocês viram mano Que a onça não sabe se defender mano Ela não sabe bater A única coisa que ela sabe fazer É correr rápido mano Então a gente tem que tomar Muito cuidado aqui Com as construções Que tem pelo mapa mano Tem que ficar Bem esperto mesmo aqui mano Mas é tipo É mais uma parte do jogo aí Que é muito bem feita mano Se liga Ó Caraca hein mano Top demais mano Tem dragões E como é na China Vocês podem ver Que é cheio tipo De referências aqui na China Dragão Tem muita coisa da hora Mas tem que tomar também Muito cuidado Pra você não estar morrendo Logo de início aí na fase Como vocês estão vendo Aqui no canto da tela Eu tenho 7 vidas mano Por que Por que 7 se apareceu Só 6 mano Porque o Crash também Conta tipo A vida 0 mano Como sua última chance mano Então isso também É muito top Se liga só mano Ah mano Acabei de cair mano Você é louco bem Mas o da hora também Que vocês podem ver Como a onça é filhote Ela tá vindo Nunca morre né mano Ela sempre cai lá no Em cima da personagem Eita mano Quase nas caras Mulheres na China Tá ligado mano Vamos nessa mano Vou trazer só a fase top Aqui pra vocês Do Crash Bandicoot 3 mano E se vocês quiserem Série Aí eu traço aí tipo Fase tipo Do começo Até o fim Igual eu fiz nas lives mano Eita velho Ah cai mano Calma eu acho que A gente vai ter que passar Por baixo então Aí era por baixo mano Fechou então Vamos nessa hein mano Lá nas lives galera Eu trouxe esse jogo aqui mano Zerei ele de ponta a ponta mano Zerei tudo que tinha Pra fazer aqui no jogo Eu já zerei aqui mano Beleza Passamos Só no Crash Bandicoot 4 Que também tá jogando em live mano Faz um bom tempo Que eu não tô trazendo O Crash Bandicoot 4 hein mano E aí Tão sentindo falta Do Crash Bandicoot 4 Deixe nos comentários aí Que eu traço mais episódios Pra vocês Mas pra quem não sabe mano Pra quem acompanha as lives Sabe que a gente tá Bem avançado Lá no Crash Bandicoot 4 mano Aqui no canal Acho que eu parei Na fase 5 mano Lá em live A gente já tá tipo A gente já passou Mais de 30 fases mano É isso aí A gente já passou Mais de 30 fases Lá em live Aqui no canal Acho que tá no Na fase número 5 ainda mano Mas confira lá em live também Que a gente já passou Muita fase top A gente tá passando Uma fase lá Que é de um desenho mano Que é tipo a fase lá Do Do espírito mano É a fase lá Tipo de uns heróis lá Muito top lá no quest mano Então Bora tá partindo Pra mais uma fase aí Que eu acho da hora também A gente tá jogando aqui No Crash Bandicoot 3 São as melhores hein mano Vambora A fase que eu também Acho muito da hora Que a gente tá passando aqui mano Que é essa fase aqui Onde a gente tem que correr aqui Contra os dinossauros mano É isso Vem tipo um mega dinossauro Gigante atrás da gente E a gente tem que tomar Muito cuidado Pra ele não tá alcançando aí A gente E tá dando uma chifrada Na gente com esses chifres aí mano Tem que ficar muito esperto mesmo E pegando os pontos aqui mano A gente tem várias outras coisas Que dá pra fazer na missão também Olha lá Ele volta novamente mano E esse mapa aqui mano Ele é cheio de dinossauros mano Então você tem que ficar Muito esperto mano Vambora 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 Caraca mano Tem que ficar muito esperto Dinossauro que voa Mano É cheio de bicho aqui mano Tem que ficar bem esperto mesmo Pra ele tipo Não acabar te pegando né mano Vamos lá Acho que agora acabou mano Vamos tá passando por aqui Passando aqui por cima Essa TNT quase mano Cê é louco Quase que dá ruim Vamos pegar aqui os pontos Aqui o amigo do Quest Pra quem não sabe Essa máscara aqui Que tá do lado dele Que sempre dá tipo Uma vida a mais Ou tipo Um pulo mais alto Sempre dá uma coisa extra aí Pra tá ajudando a gente A gente tá passando a fase aí mano Vambora Também tem esses pinguins aqui Que você acha que é fofinho mano Mas é isso mano O bicho tipo Não é nada Tipo não é nada do bem mano Se liga só que ele vira Vou mostrar pra vocês uma vez Ó A gente chega bem perto dele Olha o que vai virar Deixa eu ver Ele tem que ficar bem pertinho Olha o tamanho do bicho Que eles viram galera Cês viram mano Olha o tamanho do bicho Que ele vira mano Ele vira tipo um rookie mano Quase um venho meu mano Cê é louco Só parece ser pequeno mano Da primeira vez Eu caí na dele mano Falei Ah Que que esse bicho vai fazer mano Nem lá Eu já caí na dele Mas não caia mais não Só tem cara de Só tem cara de fofinha lá mano Mas o bicho é O bicho vira um bicho gigante mano Olha as lavas também Gassi Olha só nos detalhes da lava também Outra coisa que é bem feita também E é muito da hora também mano Bora tá pegando aqui Desbloqueou uma caixa aqui Bora tá pegando essas caixas aqui extras E como vocês sabem mano No crash aqui O objetivo é pegar o máximo de maçã possível E passar a fase aí Bem rápido né mano Que essas maçãs aqui Dá muita Dá tipo Dá mais ponto pra gente Tá acabando a fase né mano E olha o dinossauro voltando galera Bora correr mano Caraca mano Quase que eu encostei um dinossauro ali que voa Bora vou Bora vou Bora Bora correr mano Bora correr Que o bicho ver Mano Cê é louco Bora Bora Se ficar parado O bicho pegue mano Ah pegou mano Ainda bem que tem checkpoint Cê é louco mano Faze top demais Mas tem que ficar esperto Se não Dá nisso aí mesmo Dá ruim mesmo Ah agora morri na lava Cê é louco mano E no crash Você tem que ficar sempre esperto mano Porque você sempre morre de bobeira Às vezes você morre em um lugar Que tipo não era pra morrer mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cê é louco mano E o dinossauro como cê tá vendo mano Ele vem muito bolado mano Tem que ficar bem esperto Porque ele vem muito bolado Vambora 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 Bora correr ó Checkpoints bloqueado galera Ficou pra trás hein Caraca mano Veio mais um Bora correr mano Bora correr daquele jeito Ó Olha como é que o bicho tá vindo Cara tá vindo atrás Tá querendo buscar de qualquer jeito mano Mas não vamos deixar barato não né mano Bora correr E aí galera Deixa nos comentários O que vocês acharam dessas fases mano Se vocês gostaram dessas fases aqui do crash mano Deixa nos comentários aí Pra mim saber se vocês gostaram aí do crash band put 3 mano Que vem antes aí do 4 né mano Vambora Vambora E também tem outro crash aí também Que é muito da hora mano Que nesse crash aqui É o triologia do crash mano Então em um jogo Eu tenho crash 1, 2 e 3 E o 4 é separado desse aqui Mas tem 3 jogos E apenas 1 jogo mano Você baixa um jogo E vem 3 jogos mano Você baixa um E vem 3 mano Da hora não galerinha Se vocês fizeram 1, 2 e 3 mano Eu já serei todos em live mano Pode ir lá na boia Dá aquela conferidinha lá Pode Não Na boia também você consegue assistir as lives novamente mano Dá uma conferida lá Que eu já serei todas as fases 1, 2, 3 Estão tentando zerar o 4 agora em live Mas já 1, 2 e 3 O triologia nós já zerou mano Também tem um crash de corrida Que eu tô jogando em live também Que é o crash race Mas também já tá praticamente zerado também mano E esses daqui são os bônus galera Esses daqui são os bônus Que dá pra gente pegar mais maçã É como eu falei Objetivo é maçã Então o bônus Traz maçã Até a gente né mano Então vambora Bora pegar essas maçãs aqui Quanto mais maçã aqui no crash É mais vida E mais ponto pra você Lá no final da fase Vambora Bora pegar essas maçãs E galera Deixa eu nos comentar O que vocês acham de crash Fazer um bom tempo Vamos trazer a crash aqui no canal Vou falar pra vocês Que eu tava até esquecendo Como é que joga Vambora 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 Só não esqueça Que eu tava trazendo em live né mano Mas se fosse tipo Só no canal mesmo Sem trazer live Eu já ia falar Que nem sabia nem Como é que é os controles mais hein mano Faz um bom tempinho Que eu não traz crash aqui no canal aí Mas é um jogaço galera É um jogaço mano E tipo Não tem como não gostar de crash Tá ligado mano Porque tipo Crash é um jogo tipo De plataforma Você pula Dá pra você fazer Várias coisas maneiras Aqui no jogo Tipo Eu acho que não tem como Não gostar de crash mano Tem pessoa que não gosta Mas tipo Dá pra você tá fazendo Muita fase da hora mano Se não gosta de crash É porque você também Não gosta de Mario Bros Mano Porque tipo Crash é basicamente Um Mario Bros Em 3D mano Muito da hora Crash Mario Bros Sonic Esse jogo assim É muito top de jogar mano Vambora 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 Checkpoint desbloqueado Daquele jeito Galerinha Bora partir mano Bora 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 Vambora E aí galerinha Deixe nos comentários O que vocês acharam aí Desse jogaço mano Tá da hora ou não galerinha Vou continuar correndo aqui Com esse dinossauro louco Vindo atrás de mim mano Mas deixa aí O que vocês já sabem mano Muito obrigado Por vocês terem assistido até aqui Galerinha Deixa a hashtag Crash Quero ver se você tá assistido Até o final mesmo Deixa a crash Só que você assistiu até o final Não vem pular pra cá não Deixa a hashtag Crash aí nos comentários Que eu quero ver quem assistiu até o final E deixa aí nos comentários Se vocês querem mais Número pra isso Desse jogo aí mano Eu vou tá ficando por aqui Muito obrigado mano E faz um favor aí galerinha Baixa lá Boia mano Vem assistir as lives Tá muito da hora hein Porque na trabalho Às vezes quase ninguém Assiste as lives lá Mano Dá uma moralzinha pra gente Mano Bora aumentar esse número Lá na Boia Tamo junto É nóis E até a próxima Até a próxima Eu nem sei Se tu faz Até a próxima Se tem vídeo Todo dia Mano Valeu Até um outro dia